A série Democracia Ameaçada é apresentada e comentada pelo promotor de justiça e professor de direito, Antônio Alberto Machado. Olá minha gente, estamos de volta com a nossa série Democracia Ameaçada. E hoje vamos falar sobre o ovo da serpente. A Constituição de 1988 é reconhecida uma das mais, se não a mais democrática da nossa história republicana. No entanto, abrigou o militarismo em suas entranhas, de forma sutil, mas expressa. O já famoso artigo 142 é o ovo da serpente. Ali está definido que as Forças Armadas poderão assumir o controle do país em caso de ameaças às instituições, à lei e à ordem interna. Na esteira desse artigo, veio a Lei Complementar 97-99, que estabeleceu as normas para a organização, preparo e emprego das Forças Armadas, cujo artigo 15 permite a passagem do controle do país às mãos dos militares. Vê-se que a ordem constitucional brasileira abraçou não só o militarismo, como também a ideologia de inspiração norte-americana da lei e ordem, law and order. A esses diplomas legislativos soma-se ainda a Lei de Segurança Nacional, de 1983, anterior, portanto, à Constituição, mas que foi plenamente recepcionada por ela. Essa lei permite o enquadramento penal daqueles que atentarem contra a lei e a ordem, cuja vigilância está entregue aos militares. Enquanto outros países da América Latina, vítimas de golpes e ditaduras militares nos anos 60 e 70, processaram e puniram seus ditadores, o Brasil, além de anistiar os algozes de farda, deu a eles uma legislação que permite a intervenção da caserna na vida política nacional e, pasmem, nos termos da lei. Por estes dias, há algum tempo, o comandante da aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, afirmou que se o presidente da CPI atacar novamente as forças armadas, nós temos mecanismos dentro da base legal para evitar isso e aí nós precisamos preservar as instituições. Os tais instrumentos dentro da base legal a que se refere o comandante, são exatamente esses que eu mencionei antes, esses que permitem a interferência militar no processo político. A declaração do chefe da aeronáutica foi, sim, uma ameaça. Basta um pedido do ministro da defesa para desencadear a intervenção militar. E hoje, como sabemos, o Ministério da Defesa, que sempre foi chefiado por um civil, está também nas mãos dos militares. O atual governo já abriga mais de 6 mil militares em cargos de primeiros e segundos calões. Prevendo uma derrota nas urnas em 2022, Bolsonaro ameaça um alto golpe a toda hora. Disse que não aceitará o resultado das eleições eletrônicas e, caso seja derrotado, não passará a faixa de presidente ao vencedor. Vê se pode. Não nos esqueçamos que o ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, participou do golpe, dentro do golpe que levou Bolsonaro à presidência. O general confessou publicamente, isso está documentado, ter pressionado o STF para manter Lula na prisão, o que abriu caminho para a vitória do capitão Bolsonaro e o retorno dos militares ao poder. Conclusão, há sinais de que o caminho vem sendo pavimentado para uma explícita interferência militar na política brasileira. O ovo da serpente está sendo chocado. Uns dizem que não há condições políticas nem históricas para um golpe clássico no país neste momento. Meu palpite é que já estamos no meio de um golpe militar. Há conta gotas e em 2022 ele pode se escancarar de vez, sobretudo pelo medo de Lula e da CPI, que está virando a responsabilidade não só do presidente da república, mas também de setores das forças armadas no morticínio da pandemia. Por hoje era isso. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade, num próximo episódio da série Democracia Ameaçada. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.